Aquele que sonda o meu interior Me conhece por dentro Sabe como eu sou Conhece os meus intentos E em tudo me faz viver Eu ouço o som da sua voz Ele me faz ver Me faz ver Aquele que sonda o meu interior Me conhece por dentro Tudo aquilo que eu sou E nem o seu próprio filho Poupou em meu favor Eu não quero mais sair Desse universo de amor A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória Aquele que sonda o meu interior Me conhece por dentro Tudo aquilo que eu sou E nem o seu próprio filho Poupou em meu favor Eu não quero mais sair Desse universo de amor A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória 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 Enquanto isso, vai assistindo tudo de novo. Valeu!